A retirada do corpo de Marília Mendonça do avião, veja as imagens exclusivas e a retirada do corpo de Marília Mendonça. Os bombeiros estão tirando o corpo de Marília Mendonça do avião, que caiu em Minas Gerais. A um quilômetro do aeroporto, pessoal. Veja os bombeiros se preparando para tirar o corpo de Marília Mendonça. Veja suas imagens. Os bombeiros estão se preparando para tirar o corpo com cuidado. Tristeza só. Deixando o Brasil todo de luto. O Brasil e o mundo, né? Ela tinha fã no mundo inteiro, onde recebeu mensagens de todo o mundo. Ela iria fazer um show nos Estados Unidos com mais duas amigas. Ia se chamar as três empreguetes. Empregadas domésticas, no caso, né? Traduzindo. E aí, os bombeiros estão se preparando para tirar o corpo dela. Estão tirando. Não, tem que retirar o corpo dela agora, neste momento. Os bombeiros preparados. Olha aí, os bombeiros preparados para tirar o corpo de Marília Mendonça do avião, que caiu com cinco pessoas à bota. O piloto, o copiloto, o tio da Marília Mendonça e o assessor dela. Todos faleceram nesta triste queda, a um quilômetro do aeroporto de Minas Gerais. Bombeiros acionando aí, para que seja removido o corpo de Marília Mendonça. Este momento está sendo retirado o corpo da cantora Marília Mendonça.